Música Nós estamos iniciando a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidente, com várias palestras e atividades para os nossos colaboradores. O tema da nossa palestra aqui hoje é competitividade sustentável. Nós vamos apresentar o que está mais de atual no tema de sustentabilidade, desenvolvendo os quatro pilares de social, ambiental, cultural e econômico. E nós vamos englobar para desenvolver líderes onde possam ter maior sustento e consistência no desenvolvimento da gestão dentro da própria universidade e nos seus lares. A palestra era muito interessante, apresentou diversos aspectos da sustentabilidade, que não é apenas o verde, então nos enriqueceu com bastante conteúdo. Nossa programação da semana se parte de 2019. Nós temos o apoio do pessoal do LAC, pessoal da enfermagem, com a verificação da pressão arterial direto aqui no bloco A, para todos os funcionários e os alunos que estiverem dentro da faculdade. 112. Está bom? Está bem, você não estava de jejum. Hoje eu fiz o exame de glicemia, questões relacionadas à diabetes. Graças a Deus está tudo ok e a pressão também está ótima. A importância da CIPAT é que ela busca trazer a consciência do trabalhador da prevenção dos riscos de acidentes que ele está no dia a dia, no seu trabalho, na sua função. Quer seja administrativa, quer seja no laboratório de química, laboratório de biologia ou na clínica multiprofissional. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL